O Canadá paga indígenas mais de 2 bilhões de dólares por abusos. O governo canadense paga mais de 2 bilhões de dólares a centenas de comunidades indígenas em compensação por quase um século de abuso sofrido por crianças em escolas residenciais desde o final do século X e X até a década de 1990. Mulheres indígenas aguardam o chegado do Papa Francisco na Escola Nakazuki Enika Luit, no Navout, Canadá, em 29 de julho de 2022. O Canadá se compromete a reparar danos coletivos causados pelo sistema de escolas residenciais e a perda do idioma, cultura e herança segundo o comunicado oficial divulgado no sábado. Durante quase um século, o governo canadense enviou cerca de 150 mil crianças para 139 escolas residenciais, a maioria dirigidas pela Igreja Católica, onde foram isoladas suas famílias e suas culturas. Muitos sofreram abusos fixos, físicos e sexuais e acredita-se que milhares morreram de doenças de nutrição ou negligência. Agora, uma ação coletiva movida por 325 comunidades indígenas resultou em um acordo de 2,8 bilhões de dólares canadenses ou 2,1 bilhões de dólares que serão destinados a um fundo sem fins lucrativos independente do governo. O dinheiro será utilizado para revitalizar a educação, a cultura e a língua indígenas para ajudar os sobreviventes em seus processos de recuperação e a reconexão com sua herança. Segundo o comunicado oficial. Levou muito tempo para o Canadá reconhecer sua história, reconheceu o genocídio que cometeu e reconheceu o dano coletivo causado à nossa nação pelas escolas residenciais, disse Garay Feshuk, o líder indígena que esteve envolvido na acusação. O ministro federal das Relações Indígenas, Mark Miller, afirmou por sua parte que todos os sobreviventes merecem justiça e compensação que lhe é devida. Os termos específicos para pagamento do valor serão decididos pela Justiça Federal em 27 de fevereiro. Em 2015, uma Comissão Nacional de Inquérito classificou o sistema de escolas residencial de genocídio cultural. Legenda Adriana Zanotto